Alô, alô Irei ser meu amor, alô, alô Irei ser meu amor, alô, alô Por que me apaixonei A ti me entreguei Vivendo longe assim Não pude te esquecer Por isso aqui voltei Só para te rever Irei ser meu amor, alô, alô Irei ser meu amor, alô, alô Irei ser meu amor, alô, alô De todo o coração, eu vou te confessar, quem te conhece, Irecê, não deixa de te amar. Quem te conhece, Irecê, não deixa de te amar. Irecê, meu amor, alô, alô. Por que me apaixonei, a ti me entreguei, vivendo longe assim, não pude te esquecer. Por isso aqui em vocês, só para te rever, Irecê, meu amor, alô, alô. Irecê, meu amor, alô, alô. Irecê, meu amor, alô, alô. De todo o coração, eu vou te confessar, quem te conhece, Irecê, não deixa de te amar. Quem te conhece, Irecê, não deixa de te amar. Irecê, meu amor, alô, alô. Irecê, meu amor, alô, alô. Tchau, tchau, tchau.